Um espécime que só pode ser encontrado no estado indiano de Odisha Felino este que possui coloração negra e é considerado sob o status de fera lendária Existindo apenas uma rara espécie desses felinos que são também denominados como tigres pseudomelanísticos e tigres melanísticos Esses últimos sim, verdadeiras lendas Sendo assim tão raros, concluiu-se num estudo feito em 2020 Que no mundo existem apenas entre 7 e 8 espécimes desses maravilhosos, incomuns e magníficos felídeos Dito isto, é o que veremos Portanto, hoje apresentamos Tigre Negro O lendário, peculiar e raro felino existente no planeta Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Os tigres negros, assim como os leopardos, onças e outros tantos com essa condição genética São indivíduos que sofreram alguma mutação em seus genes No entanto, vale lembrar que raro mesmo é o tigre melanístico Que se trata de um indivíduo totalmente negro Diferentemente do tigre pseudomelanístico Este que por sua vez é parcialmente negro, sendo o mais comum de serem vistos Dizem que os tigres totalmente negros existiram ou ainda existem por aí No entanto, não há nenhuma confirmação física ou evidência cabal desse felino raríssimo e lindo Ao menos em dias atuais Os últimos avistamentos desses fantásticos animais totalmente negros como a noite Se deram entre os anos de 1772 a 1895 Faz tempo E como naquele tempo não havia máquina fotográfica e tão poucos smartphones Em 1773, o artista James Forbes, a serviço da Companhia Britânica das Índias Orientais Lá em Kerala, a sudoeste da Índia Pintou É isso mesmo, família Pintou em forma de aquarela um tigre totalmente negro Que havia sido morto pelos naires Um grupo de guerreiros das castas superiores chamada Chátria E como havia de ser, infelizmente com o passar dos anos A pintura foi perdida no tempo Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento E o que tem pra hoje é o relato e descrição de James Forbes sobre a fera melanística totalmente negra Bom, antes disso do que nada Certo, tá bom Vale lembrar que na época ele mesmo dizia o com era extraordinário retrato do tigre negro E que seus pincéis e lápis eram ineficientes para exprimir tamanha beleza e esplendor Em relato, dizia Forbes que o pelo do animal era de um negro incrível listrado É verdade É uma pena não existirem mais animais como estes Ou se existirem, estarem nos confins escuros das florestas indianas Porém, se for pensar bem, é melhor assim Pois caso hajam indivíduos nessa coloração Fatalmente poderão ser vítimas de caçadores de peles Caso estes não façam parte de alguma sociedade de proteção ambiental E vocês, já viram ou já ouviram falar dos tigres negros? Deixem aí nos comentários Bom família, então é isso Aqui rola vídeo toda semana Voadora no like Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!